Inicio chamando o item de número 3, o processo 48.500.14.79.2016.62 Reajuste da receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da lei 12.783 de 2013 para o período de julho de 2016 a junho de 2017. Diretor relator, doutor José Jorosa. Obrigado. Não, pelo charponte eu também não consigo não. Obrigado. 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 Um instantinho que vamos retomar já a reunião. Obrigado. 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 Considerado para essas usinas adicional de receita, quando couber para remuneração dos bens não reversíveis e melhorias, conforme dispõe o submodo 12.4 ProRet. Em 2016, para as usinas licitadas, a GAG e a RBO são as mesmas definidas nos contratos de concessão firmados após o leilão 12 e 15, sem atualização monetária. Ademais, para as usinas licitadas que solicitaram a operação assistida por 180 dias, o prazo de assistência se encerraria, conforme os contratos de concessão, em 2 de julho de 2016. São, ao todo, sete usinas. Jupiá, Ilha Solteira, Hervalha, Neblina, Sinceridade, Dona Rita e Coronel Domiciano. Para as duas primeiras, a operação do novo concessionário ocorreu em 1 de julho de 2016, conforme acordo entre as partes e junto ao início do novo ciclo de 2016 e 2017. Para as demais operadas temporariamente por Furnas, a operação assistida deveria encerrar em 2 de julho, conforme contratos. Porém, Furnas ainda receberá dois dias de sua respectiva GAG e OIM, definido no último processo tarifário. Atualizado pelo IPCA, que deverá ser paga na contabilização da competência de julho de 2016. E, nesse caso, a nova concessionária, a CMIG-GT, receberá a GAG entre 3 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017. Do mesmo modo, para as usinas licitadas e com revisão de entrada em regime de cotas em 8 de 11 de 2016, que são a usina Bracinho, Cedos, Palmeiras, Salto, Wensbeck e da Celesc, a GAG e a EBO ofertados no leilão serão proporcional ao termo de permanência do ciclo de 2016 e 2017. A receita calculada por usina foram acrescidas os custos de uso do sistema de transmissão e distribuição. Para as usinas licitadas e com operação assistida, o novo concessionário já será responsável pelo pagamento dos custos de transmissão e distribuição a partir de 1 de julho de 2016. Ainda para as usinas licitadas, que estão em fase de recebração dos novos contratos, foram mantidos os montantes de uso que constavam no último processo de reajuste da RAG. A diferença entre a cobertura concedida e os custos efetivamente realizados serão apuradas no processo tarifário subsequente da RAG. E, a partir de 2016, a cada processo tarifário das geradoras em regime de cotas, a regulamentação vigente prevê o acrescento de uma parcela de ajustes da RAG de cada usina, em função do seu desempenho apurado, conforme estabelecido no artigo 9º da resolução 541 de 13. A parcela de ajustes pela indisponibilidade apurada será considerada igual a zero até o final do terceiro ano de vigência do contrato. E, neste ano, foram calculados os índices de desempenho para cada usina que tiveram seus contratos renovados, conforme nota até 47 e 48, ambas da SRG, cujos valores foram incorporados no presente processo. Outros ajustes que também se fizeram necessários. A Lei nº 13.182, de 15, tratou, entre outros, da alocação de cotas de garantia física de energia e de potência da usina hidradera da Chess para as distribuidoras do SIM. Assim, para o ciclo 16 e 17, não serão considerados os 121.1 MW médio da garantia física total da Chess, que já estão atualmente destinados aos consumidores alcançados pelo artigo 22 da Lei nº 11.943, de 2009, cujos contratos foram prorrogados mediante o termo da Lei nº 13.182, de 15. E o despacho 1817-16, conheceu dos pedidos de consideração interposto pelas empresas DME, CESP, Furnas, Chess, Eletronorte, Copel, Semig, em fase das resoluções homologatórias 1924, 1936 e 1968, todos de 2015, dando provimento parcial aos pleitos, de modo a alterar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas, com vigência entre 1º de julho de 15 a 30 de junho de 16. E de ofício também devem ser alteradas as receitas anuais de geração das usinas da C3E, da EMAI, da Tijuá, CESP, DMEI e CPFL no mesmo período. Diante disso, apurou-se a diferença entre as receitas de cada usina, que foi atualizada pelo IPCA, incluído no processo tarifário atual da RAG. Para a usina de Jupiá, cuja operação foi realizada temporariamente pela CESP, houve apuração de componente financeiro decorrendo do despacho 1817-16. E, nesse caso, considerando-se a operação da usina que já foi transferida ao novo condicionário, e que o valor apurado é inferior a 1 do 10 da antiga GAG-OIM, percebida pela prestadora, sugere que o pagamento em única parcela da CESP na contabilização realizada pela CCA na competência de julho de 16. Ademais, verificou-se que há um erro material a ser corrigido na receita temporária da estabelecida pela usina Hervalha. O vencedor do processo de estatua da CEMIG, geração e transmissão, solicitou a operação assistida no prazo de 180 dias. Assim, o antigo prestador, Furnas, teria direito à RAG mensal definida na resolução homologatória 1924-15, para o círculo 15-16. No entanto, quando a apuração da receita após a assinatura dos contratos, que trata da resolução homologatória 2014-16, observou-se um cálculo indevido em relação ao período de operação dessa usina sob responsabilidade de Furnas. Assim, a diferença apurada foi considerada após a atualização do IPCA no presente processo tarifário. A SGT esclareceu também que se faz necessário estabelecer tratamento específico para o HE Passo de Ajuricaba. Em dezembro de 2012, a DMEI firmou o segundo termo aditivo ao contrato de concessão de 107-2000, que prorrogou a concessão do HE Passo de Ajuricaba. A energia associada à usina passaria, então, a ser destinada integralmente ao regime de cota, alugada ao distribuidor do SIM. Diante disso, a distribuidora aditou seu contrato de suprimento com a SGE, aumentando os montantes contratados, de modo a atender a totalidade do seu mercado, já que o HE Passo deixou de integrar o suprimento da DMEI. O qual é que, apesar da assinatura do contrato em dezembro de 2012, apenas um em março de 2016, após finalizado o processo de desverticularização, a transferência da titularidade da usina, bem como os processuais devido ao HE Passo da Ajuricaba, foi efetivamente incluído no processo de contabilização realizado pela CCE. Até essa data, a usina não recebeu qualquer parcela de RAG, estabelecendo as resoluções homologatórias 1.410, 1.572 de 13 e 1.767 de 14. A concessionária somente percebeu os valores da RAG, estabelecida na resolução 1924 de 15, a partir de março de 16. Por outro lado, como consequência do processo de desverticalização das concessionárias, e por se tratar de geração distribuída, o faturamento da EGE e DMEI deveria ter considerado a injeção de energia dessa UHN na rede da suprida, o que não foi realizado, reduzindo sobremaneira a relação entre os montantes efetivamente medidos e aqueles contratados, ocasionando penalidades nos termos da regulamentação vigente. De modo a corrigir essa distorção, a SGT enviou ao DMEI o ofício 97 de 15, o qual concluiu pelo refaturamento dos valores de energia contratados pela DMEI com a RGE desde janeiro de 13, passando a considerar a energia efetivamente consumida e não a energia medida. Os efeitos decorrendo desse ajuste deveriam ser tratados nos processos tarifários subsequentes ao refaturamento. No entanto, considerando que as duas questões trazidas pela DMEI devem ser tratadas na mesma ocasião, a saber, o recebimento da RAG devido à DMEI geração entre 13 e 16 e a definição do refaturamento entre a EGE e a DMEI, distribuição e consequente tratamento tarifário decorrendo desses ajustes, a determinação do ofício 9715 foi temporariamente suspensa até a decisão da diretoria da ANEL. Quanto ao pagamento da RAG, considerando a dificuldade da recontabilização da energia associada ao HE Passos da Julicaba, entre janeiro de 13 e fevereiro de 16, já que essa usina ainda não estava modelada junto à CCE e ainda que a sua energia foi de fato atribuída à distribuidora nesse período, propõe-se que a DMEI distribuidora efetive o pagamento de R$ 2.941.791,94 diretamente à geradora, referente aos valores não recebidos no período acima citado. Ressalta-se que, desde março de 16, a energia do HE Passos da Julicaba tem sido liquidada em regime de cotas, no termo de legislação vigente, regularizando os pagamentos da RAG. Finalmente, quanto ao tratamento do suprimento da EGE e a DMEI, propõe-se inicialmente o aditamento do contrato de suprimento pela redução dos montantes entre janeiro de 13 e fevereiro de 16, de modo a se considerar, nesse período, que parte da energia consumida foi entregue pela OHE Passos da Julicaba. Sugere-se que essa alteração seja realizada no prazo de até 180 dias e enviada à NEL para análise e cópia do novo contrato. Adicionalmente, a RGE também deverá apresentar os cálculos do reflexo financeiro resultando dessa alteração desses montantes, cujos efeitos tarifários poderão ser incorporados a partir do próximo processo tarifário da suprida. Então, dos resultados obtidos, a receita anual de geração para o próximo ciclo resultou em R$ 5.606.827.000,00, R$ 1.000,00, R$ 898,97, cuja composição é dada nesse gráfico abaixo. Então, nós temos aí que a EBO é 34,7%, a GAG e OIM 30,5% e o uso do sistema TID 26 e outros bem reversíveis, e é isso, menor monta. A tarifa média associada às cotas é calculada pela soma das expectativas do ICFUR e do valor total da raga apurada, dividido pela garantia física contratada em cota, que resulta em R$ 60,96,00 por MWh, ou seja, 9,07% de aumento em relação ao valor estabelecido no ciclo anterior. Ao preço de repasso das usinas em regime de cota, os processos tarifários das constitucionais de distribuição incluem-se os tributos PIS, PASEP, CONFINS, conforme o submódulo 3,2 do PROHET, resultando, então, de R$ 67,17,00 por MWh, conforme apresentado na tabela a seguir. Então, nessa tabela, mostram-se aí os comparativos. Nós tínhamos aí uma tarifa com tributo lá no item 8, de R$ 61,58,00, que ele vai para R$ 67,17,00, aí é o bruto mesmo, né, o total, que é 9,07. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto pela emissão da resolução homologatória na forma de minuto anexo com o objetivo de homologar as receitas anuais de geração das usinas de hidrelétrica em regime de cota nos termos da Lei nº 12.783, de 13, com vigência a partir de 1º de julho de 16 a 30 de junho de 17. Determinar o pagamento em parcela única na competência de julho de 16 para os valores de GAG e OIM de Furnas, referente à cooperação temporária de dois dias no mês de julho de 2016 para a usina Hervalha Neblina Sinceridade Dona Rita Coronel Domiciano, bem como da SESP, referente à análise do recurso administrativo interposto contra a RAG da usina Jupiá, conforme o despacho 1817-16. E fixar o valor de R$ 2.941.791,94, que deverá ser repassado à DMEI geração pela DMEI de distribuição em 12 parcelas mensais iguais a partir de agosto de 16, referente aos valores da RAG não recebidos no período de janeiro de 13 a fevereiro de 16. Adicionalmente, voto pela emissão do despacho, na forma da minuta anexa, com o objetivo de estabelecer o aditamento do contrato de suprimento de energia celebrado em DMEI de ERGE para contemplar a redução dos montantes de energia contratados correspondentes à geração da usina Passo do Ajuricabo no período de 1 de janeiro de 13 a 29 de fevereiro de 16 e pelo refatoramento do suprimento de energia da EGE para a DMEI-D em função do aditivo contratual nos termos da resolução 206 e do submodo 11.1 do PRORETE, observados os períodos vigentes das respectivas normas. E, por fim, que a EGE apresente no prazo de 180 dias para análise da ANEL o cálculo resultando do refuturamento do suprimento em função do aditivo contratual, cujos efeitos financeiros e tarifários poderão ser aplicados a partir do próximo processo tarifário da suprida. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, com vigência entre 1º de julho de 2016 e 30 de junho de 2017. Determinar o pagamento em parcela única na competência de julho de 2016 para os valores da GAGS, OIM e de Furnas, referente à operação temporária de 2 dias do mês de julho de 2016 para usinas Hervalha, Neblina, Sinceridade, Dona Rita e Coronel Domiciliano, bem como a SESP, referente à análise do recurso administrativo interposto contra a RAG da usina de Jupiá, conforme o despacho de 1817-2016. Também decidimos por fixar o valor de R$ 2.941.791, que deverá ser repassado à DMEI-G pela DMEI-Distribuição em 12 parcelas mensais iguais a partir de agosto de 2016, referente aos valores de RAG não recebidos no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2016. Adicionalmente, por determinar o aditamento do contrato de suprimento de energia celebrado entre DMEI-Distribuição e RGE para contemplar a redução dos montantes de energia contratados correspondentes à geração da usina de passo do Ajuricaba no período de 1º de janeiro de 2013 a 29 de fevereiro de 2016. Também pelo refaturamento do suprimento de energia da RGE para DMEI-D em função do aditivo contratual determinado nos termos da resolução normativa 206-2006 e do submódulo 11.1 do PRORET, observados os períodos de vigência dos respectivos normas e, por último, determinar que a RGE apresente no prazo de 180 dias para a nasce da ANEL o cálculo resultante do refaturamento do suprimento em função do aditivo contratual, cujos efeitos financeiros e tarifários poderão ser aplicados a partir do próximo processo tarifário da suprida. Próximo item Próximo item Próximo item Próximo item Próximo item Obrigado.